Hoje aqui na Arte Decor, a gente vai falar sobre móveis planejados, que tem vários diferenciais, até numa gravação passada a gente estava comentando. E pra quem não assistiu, vamos falar dos diferenciais que vocês oferecem ao cliente. Bom, o primeiro diferencial nosso é a distância que nós temos aqui em relação à nossa fábrica, que fica aqui em Campinas, na rodovia Anguera. Então isso facilita muito a questão do trajeto, pra poder ter uma entrega mais ágil, que é o que os clientes querem hoje em dia, né? Temos a garantia de 5 anos, a nossa entrega também pela nossa fábrica é muito rápida. Então a partir de 10 dias úteis, após o pedido ser implantado na fábrica, a gente consegue já estar entregando o material na casa dos clientes. Olha que máximo, né? Então a gente, vamos supor, aproveitar também agora, a gente já estamos no meio do ano, pra não deixar lá pra frente pra estar fazendo o projeto. É, porque as pessoas acabam, né, chega final do ano, que é Natal, ano novo, aí lembra que tem que deixar a casa arrumada, que quer, né, deixar ela mais aconchegante. E o que acontece? A gente sabe que as fábricas precisam de prazo pra estar entregando, embora vocês entreguem com uma rapidez muito grande, mas é legal a partir de agora, porque a gente já tá em agosto, e a gente tem aí, já tá em montagem regressiva pro Natal. Basicamente, já passa muito rápido. Passa. Então mesmo que você não tenha as medidas do seu ambiente, que você queira estar fazendo esse projeto, você pode entrar em contato com a gente, a gente vai até o local, tira as medidas, sou eu quem faço o projeto em 3D. Não precisa ter nem nada, né? Não precisa ter arquiteto, decorador. Não, não. Vocês fazem pra gente, você faz esse trabalho. Isso, nós mesmos temos essa equipe, nós fazemos gratuito. A gente vai até o local, aí a gente pede pro cliente vir até a loja, pra ver o projeto, pra ele também ter uma noção. Porque não só com os planejados, a gente consegue pôr os móveis convencionais juntos, no mesmo projeto. Então a gente também tem bastante coisa pronta, entrega de convencional, que a gente já une nesse projeto do planejado. Que maravilha, né? Então o cliente sai daqui já com o ambiente ou a casa toda, pronta de uma vez só. Tudo que ele precisar, a gente tem aqui. Olha só, até a parte de decoração, tudo, né? Isso. Eu tinha feito isso. No único lugar. Porque antigamente você queria tapete, você ia numa loja. Isso. Aí você queria, por exemplo, cortina e ia no outro. Aí queria decoração. Aí você ficava o dia inteiro batendo. Fica perdido até. Exatamente. Aqui você já tem todos os produtos que precisa pra uma casa. Todos os produtos. Tapete, cortina, por medida ou tamanhos padrões também. Sofá, poltrona, jogo de jantar. Algumas peças diferenciadas a gente consegue. A gente tem aí mais de 15, 20 fábricas pra gente oferecer pros clientes. Então, questão layout, design, tem de sobra. Que máximo, né? Se interessou. Então, anota os contatos aí. Vamos passar pro pessoal de casa. Vamos. Ó, o nosso WhatsApp, ele é o fixo e business. Então, ele é o 2533-2500. A gente fica aqui na São João, número 130, esquina, com a Avenida Saldanha Marinho. Que é um ponto de referência mais fácil. Tem estacionamento na porta. Tem estacionamento próprio. Sempre tem cafezinho, sempre tem um lanchinho gostoso, né? A gente faz uma festinha. É. Pra gente deixar o cliente também como se ele estivesse já em casa. Pra ele já se sentir em casa. Que máximo. Obrigada. Obrigada você, Gra. E até semana que vem. Até.